Olha a banana De todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana nananica Olha a banana mamãs Olha a banana ouro Olha a banana prata Olha a banana da terra, figo São Tomé Olha a banana d'água Eu sou um menino que precisa de dinheiro Mas pra ganhar de sol a sol Eu tenho que ser bananeiro Pois eu gosto muito de andar sempre na moda E pro meu amor puro e belo Eu gosto de contar as minhas frosas Olha a banana Olha o bananeiro Olha a banana Olha o bananeiro O mundo é branco mesmo até demais Pois vendendo bananas Eu também tenho meu cartaz Pois ninguém diz pra mim Que eu sou um varia no mundo Ninguém diz pra mim Vai trabalhar vagabundo Olha a banana Olha o bananeiro Mãe, mãe, mãe Eu vendo bananas, mãe Mãe, mãe, mãe Mas eu sou honrado, mãe Olha a banana Olha a banana Olha o bananeiro Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe, mãe Se inscreva no canal. Olha a banana Olha o bananeiro Banana Banana O bananeiro O bananeiro Banana O bananeiro Olha a banana Bananeiro Meu bem está longe daqui Não sei por que Fugiu de mim Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Meu coração Não quer sofrer Ela partiu Não sei por que Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Renascerá E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá Meu coração Não quer sofrer Ela partiu Ela partiu Ela partiu Não sei por que Mas algum dia voltará E o passado passará Tudo de novo entre nós dois Renascerá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E finalmente irei parar Com tantos dias esperarei E de passo em passo eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Com tantos dias esperarei E de passo em passo eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu 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 E amanhã quando vejo o sol Vejo o mar e o céu azul Então entendo que te amo Por favor esqueça Seu orgulho e veja Como sofro sem você Preciso te dizer Preciso te dizer Toda noite eu fico só Vejo a lua se enfeitar Como se fosse pra nós dois Só você não sabe Todo amor que cabe Dentro do meu coração E o porquê desta canção Eu sou triste Porque sinto Que existe Mais alguém E mesmo Que ele fosse Pra bem longe Você iria também Essa canção Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Os dois preferem um tatu Ei! Sela, meu burro Zé Vai convidar Tião Traz da cidade um pano pra mulher Ei! Rosa, bolho, pirão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Quem diz, pois, o filho agora vai casar Vai ser a melhor festa que eu tenho no lugar Vem cá depois, preciso mandar ver meu irmão O rosa, vê se o doce é melhor de mamão Ei! Sela, meu burro Zé Vai convidar Tião Traz da cidade um pano pra mulher Ei! Rosa, bolho, pirão Põe caldo de feijão Faz da maneira que o pai dela quer Vem deus, pois Vem deus, vendeus, 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 vendeus. Vem deus, vendeus, vendeus, vendeus. Vem deus, vendeus, 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 vendeus. Vem deus, vendeus, vendeus, vendeus. Vem deus, vendeus, 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 vendeus. O meu amor vai viver pensando em quem desprezei. Vem deus, vendeus, vendeus. Vem deus, vendeus. Vem deus, vendeus. Vem deus. 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 Música Como é bom viver Perto de você Quanto mais Faço tempo Mas eu vou Te querendo Jurema 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 Eu vou começar A me regenerar Por você Faço tudo Se você Perde o meu Jurema 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 Se inscreva no canal 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 Oh meu querido Se inscreva no canal Sempre deu tudo Se inscreva no canal E aí 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 E aí